Depois do intervalo a gente volta. Voltando com o Espaço Feminino, no tema hoje de quinta-feira, beleza, e a gente vai papiar aqui sobre os cuidados com a pele. A pele precisa estar bonita, precisa estar saudável, a gente precisa envelhecer bem, não é isso? Por isso a conversa está aqui hoje com a dermatologista Paula Veriquito, professora da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, e Natália Eudes, nutricionista, doutora em nutrição pela Universidade de São Paulo. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui, e eu quero começar com a gente protege a pele de que forma? Para ela ficar bonita e para ela estar saudável também, com um protetor solar apenas, ou a alimentação também conta nessa proteção? E aí, meninas? Sem dúvida a alimentação é essencial, né? É, sem dúvida, na verdade sim, essa questão do cuidado, da integridade da pele, quer dizer, você tem uma pele, porque a pele tem uma função importante, então, através da sua alimentação, você consegue melhorar, manter uma pele íntegra, uma pele saudável, ou a gente tem algumas carências de vitaminas e minerais, que levam inclusive a manifestações na pele, cabelo e unhas, né? É uma coisa que, assim, é um dos primeiros estudos para todos os nutricionistas, quer dizer, todo mundo que está em casa, se tem algum nutricionista, alguém que está estudando nutrição, vai se identificar, que assim, uma das primeiras aulas do curso de nutrição são os sinais de deficiência das vitaminas e minerais e como isso aparece na pele, no cabelo, na unha, né? Então, por exemplo, a deficiência de zinco, que é um mineral, pode levar à queda de cabelo. Então, às vezes a pessoa vai buscando um caminho de tratamento, de cuidado, mas não visualiza na alimentação quais são os alimentos fontes de zinco, que a gente tem peixes, aves, carnes e alguns cereais integrais, alguns grãos, né? São as principais fontes. Então, se tem uma pessoa que não consegue obter, na alimentação diária, a nossa necessidade de zinco, fatalmente, essa pessoa vai acabar mostrando no corpo, na pele, no cabelo, que faltou aquele mineral. Isso é fundamental, né? E por mais que seja, assim, simples, porque o nosso corpo fala, não é? Mas, ao mesmo tempo, parece ser muito difícil para algumas pessoas entenderem a pele, está ali pedindo, pedindo aquela nutrição, pedindo aquele olhar e a gente, às vezes, não, vamos deixar para lá, vamos ficar aqui tostando no sol para ficar mais bonita. É sempre uma associação, né? Como a gente estava conversando, eu acho que a beleza é uma coisa que vem tanto de dentro para fora, a gente tem que associar as duas coisas para a gente ter um resultado perfeito aí, né? É, agora, a gente...